Subi lá na parte tranquila do rio, como falei para vocês, vocês acompanharam um pouco da subida. Cheguei aqui no Manteiga, troquei de barco, peguei o meu amigo Polaco, que estava ali na pousada, estava lotado, mas o Polaco não é guia de pesca, faz o serviço, por quê? Agora estou numa situação que é, lá embaixo era 9 chances para mim, 1 para o tambaqui, agora aqui inverte, é 9 chances para ele ir embora e 1 para eu embarcar, por quê? Como eu falei para vocês antes, olha a velocidade com que eu estou descendo, eu estou num canal estreito, tem os pés de joaria aqui por perto, estão caindo, então se eu pegar aqui um peixe, ele vai querer ir para a mata lagada, só o motor elétrico não vai ser suficiente para me tirar, eu preciso de alguém lá no motor de popa que me ajude, e isso que vai fazer o Polacão, meu amigo aqui, há muitos anos. Mesa técnica, joari, escada aqui no anzãozinho, Lifebait Marine Sports, escada, um pequeno cabo de aço rígido de 6, 7 centímetros, um líder de flucarmo 0,60, um multifilamento 40 libras, agora estou com uma vara Hunterfish Big Game de 7.2 pés, e uma carretilha Big Game com bastante linha. Às vezes ele pode cair no meio aqui e brigar limpo, mas ele vai brigar rápido e não vai dar tempo de atrás. Agora qual é a parada? A mesa estoura lá de baixo. Eu fico agora, ao contrário, lá embaixo, eu não jogo arremesso aqui, a não ser que seja debaixo de pé de coquinho. Por quê? Porque aqui ele só está debaixo de pé de coquinho, lá não, ele tinha outras frutas comendo, aqui é só joari, aqui nesse ponto do rio Telespires, da forma com que a gente pesca, tenho certeza, amigos, é a pesca mais radical do planeta de água doce, é desse peixe, nessas condições, com esse equipamento, aqui. Vamos atrás. A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se a gente consegue tirar ele, vai ser muita sorte nós tirar ele. Está travado aí. Ele está encoscado em um galho, estou sentindo passar no galho. Vamos cansar devagar aqui. Nossa senhora, isso é incrível o Hulk da Amazônia, Nilson. Se eu forçar, eu perco o peixe. Eu vou tentar ver se eu consigo cansar dessa maneira e pegar a linha com ele mais para baixo. Está correndo de novo aqui. Está aqui embaixo. Está me testando. Vamos ganhar centímetro por centímetro bem na manha nisso. Bom, amigo, o negócio é o seguinte, o peixe está aqui embaixo embolado. Eu cortei minha linha e amarrei em um carote azul, que vocês podem ver aí. Amarrei aqui. A minha ideia é que ele esteja para baixo, emaranhado ali para fora. O Polarco tentou me ajudar, mas não conseguiu. Agora eu vou tentar fazer uma coisa que uma vez já funcionou. Vou me afastar daqui. Vou tentar pegar a vara para o lado de baixo, a linha, e aí tirar o peixe com a mão. Terminar de brigar com ele com a mão. Vamos ver se funciona. A minha ideia é que ele esteja por aqui. Vamos descobrir isso agora. Parece que eu estou nele, hein? Parece que eu peguei. Espera um pouquinho. Mantenha aí agora. Fica aí. Mantenha aí o barco. Mantenha aí o barco. Eu acho que eu peguei ele. Mantenha o barco para cima. Se não, corta a mão. Para cima. Para cima. Para cima. Rápido. Rápido. Para lá, para lá, para lá, para lá. Aí, mantém aí. Mantenha aí. Segura aí. Essa que ele está. Ele que está aqui. Está aqui o líder já. Está pertinho. Para aí, moçada. Para aí. Olha, amigos. Parece que a nossa ideia aqui funcionou de novo. Achei a linha aqui depois de muito suor. Já estava desistindo. O peixe apareceu o líder ali. Ele está para aparecer. Deixa eu botar a linha aqui. Ele está bem cansado já. Nós estamos aqui lidando com ele nos 40 minutos já. Só que a esperança é a última que morre. Enquanto durou a briga com a intensa. Em seguida, ele já foi para o enrosco. Mas isso é que faz a diferença de um tambaqui. Por isso que eu chamo esse peixe de incrível hook da Amazônia. Vira um pouquinho com o ramo aí. Polaco, para mim, sair para o lado de cá. Ele está para aparecer aqui, amigos. Aqui está o líder. Ele está em uma galhada aqui pertinho. Olha ele. Eu preciso pegar aquela galhada agora. Deixa eu vir mais pertinho um pouquinho. Olha o tamanho dele aí. Olha o rabão dele. Ele já está solto. Olha aqui ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Aqui. Corta essa linha aqui. Corta essa linha aqui. Cadê o alicatezinho? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Botou? Aqui. Rápido, rápido. Rápido. Dá dez mãos cegos aí. Tudo embolado. Tudo embolado. Rápido. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu ver se passa no passador. Solta aí, porquê. Deixa eu ver se está firme. Deixa eu ver se está firme. Tem que segurar para você passar? Não, está bom. Solta o barco ali. Solta a corda para o barco. Para fazer isso, quem... Pode botar para a sua posição lá, Polaco. Eu não acredito. Eu espero que isso aqui passe pela vara. Que confusão, cara. Que confusão. Olha lá o tamanho da fera. Olha o tamanho da fera, moçada. Olha que nem o Hulk na Amazônia. Nunca mais eu faço uma dessa. Nossa, que suador. O nó do Polaco não entra na carretilha aqui. Isso aqui não é o nó, uma cabeleira, Polaco. Pelo amor de Deus. A gente não desistiu nunca, amigos. Eu tive que ser prático na ideia. Agora vamos cansar aqui, ó. Que suador. Não sei se aparece na camisa aí, mas eu estou quase que lidando com ele uns 40 minutos para tirar o rosto. Que animal. Olha o monstro. E olha como a água é rápida aqui, ó. Quase que eu entrei para a água, amigos. Não. Vocês viram como é que tem muito gás? Se eu tentasse embarcar ele sem dar linha, eu estoura a linha. Sufoco. Atenção. Ele pode dar uma rabanada e cair para fora do Passaguai, hein? Ah, animal! Não perco mais! Vem aqui, amigos. Olha o tamanho desse encrenca. Agora eu lhes apresento o Rei do Igapó. Nada de anzol 10 barra zero, nada de anzol 12 barra zero, nada de linha grossa, um multifilamento 40 libros, um nó Albright, uma linha 0,60 e um anzolzinho do tamanho. Olha aí o tamanho da fera. Olha aí. Este é o incrível Hulk da Amazônia. Esse, amigos, é o peixe mais forte do planeta em água doce. É esse cara aí, ó. É o incrível Hulk da Amazônia. Hã? Dá uma olhada na boca do querido. Olha aqui como é que está o anzol, ó. Mas a luta foi boa. Se dá um apavoramento aí, apavoramento a gente tem igual, né? Mas é um pouquinho menos. A gente pensa. A gente pensa. Ó, a zol está praticamente solta aqui. A gente pensa enquanto fica com adrenalina a milhão. Ó, quer ver que ele está solto? Animal! Uh, animal! Aí, amigos. Olha o tamanho da criatura no meio da corredeira. Este é o momento da pesca mais animal nunca. Aqui na Fichivir, ele me deu uma rabanada aqui no meu rosto. Me deu uma rabada. Chega, chega, chega. Tá, chega. Depois de tudo o trabalho que deu para a gente, a gente já pega e solta o bicho, hein? Vai gostar de sofrer assim lá na casa da Manjoana. Quer ver? Ele volta para a água e está pronto para isso. Se ele sentir a água, ele vai dar uma porrada em mim. Vou tentar segurar o máximo possível isso, hein? Aí. Olha o lombo. Olha aqui, ó. Ó. É um palmo de lombo, ó. Olha a energia. Olha a energia. Olha a energia do incrível Hulk da Amazônia. Um animal! Caralho, animal! Uh! Missão dada, missão cumprida. Começamos leve lá embaixo. Querendo achar um pouco de moleza. Vai que ele está lá pertinho das lagoas e fica mais fácil, né? Quem nunca pegou um bicho desse na natureza não sabe o que é isso. Polaco! Olha teu nó aqui, polaco! O nó passou no espacelador. Chegou aqui na carretilha e não entrava. Isso é contender Big Game. Com bom freio, bastante quantidade de linha. Uma Hunter Fish Big Game 7.2 pés. Isso aqui para tambaqui vai que é um mel. Isso aqui já tirou tarpa porque não tirou tambaqui. Foi isso, amigos. Nossa pescaria de hoje aqui no Rio Talispires. Na pousada da manteiga. Começamos lá embaixo pescando por minha própria conta. Estava lotada a pousada. Encontramos o polacão na subida aqui de volta no sopa. Falei, polaco, vou ter que ir lá em cima para onde tem água mais rápida. Como vocês estão acompanhando aí. Porque um só no barco é muito difícil as chances. A não ser que tivesse com material super pesado. Mas não queria. Queria desafio. Queria coisas difíceis. Foi o que acabou acontecendo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima semana. com muito mais peixe do boné virado aqui no seu Momento da Pesca. Animal!